Bom sucesso em Vila Nova no Zé do Tiro, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Amador. Na primeira partida o Vila Nova venceu por 1 a 0 e hoje joga pelo empate. O Vila, mesmo jogando fora, chega primeiro nessa jogada perigosa pela esquerda. O bom sucesso responde com Juninho Ratinho que dribla e chuta à esquerda de PC. Juninho Ratinho faz o drible em cima de Rafael, pede pênalti. O árbitro Rogério não marca, aí o lance outra vez. O Vila comete falta em cima de Ratinho na intermediária. Com 10 minutos, Dede Araxá cobra falta com perfeição e marca um golaço para o bom sucesso. Novamente o bonito gol de Dede Araxá fazendo bom sucesso 1, Vila Nova 0. Aos 17 minutos, Dede Araxá faz o lançamento para a área. Cecílio tenta tirar e marca gol contra. Outra vez o lançamento de Dedé e o gol contra de Cecílio. Bom sucesso 2, Vila Nova 0. Agora Carlinho Tatu chuta e a bola carimba a trave. Pelé toca para Ratinho que chuta para fora. Marcinho cruza da esquerda e Carlinho Tatu erra o chute, perdendo uma boa oportunidade. Primeiro tempo ficou assim, bom sucesso 2, Vila Nova 0. O campo está difícil para o bom sucesso, o gramado está muito ruim, mas isso não é desculpa. Porque eles conseguiram fazer dois gols, a gente também consegue. A gente tomou uns gols bobos, né Jotinho? Acho que é se ligar mais além da defesa, tentar lutar um pouquinho mais no ataque. O gramado molhado dificulta, porque o nosso time é um toque de bola e a gente está tendo que fazer a ligação direta. Mas eu acredito, eu confio que se o grupo voltar com a mesma determinação que teve no primeiro, a gente segura e pode até ampliar o placar. Agora a segunda etapa, com 10 segundos, a bola é alçada para Rafael que chuta e Eduardo faz uma grande defesa. Juninho Ratinho toca para Diego que chuta forte carimbando a trave. A Lemãozinho cobra falta, Gustavo Piau aparece como elemento surpresa e marca para o Vila. Novamente a falta batida por a Lemãozinho e o gol de Gustavo Piau, fazendo bom sucesso 2, Vila Nova 1. O árbitro Rogério marca essa falta de Gustavo Piau. O irmão dele, Rodrigo, que estava no banco, reclama, dizendo que a falta não aconteceu e é expulso de campo. E na cobrança da falta, Carlinho Tatu bate direto e a bola entra. Agora, outra vez o gol de Carlinho Tatu, fazendo bom sucesso 3, Vila Nova 1. Agora, Lemãozinho bate forte e a bola passa muito perto. Aqui, o Vila Nova pede falta em cima de Lucas, dentro da área. Seria pênalti, mas o árbitro Rogério não marca. O bom sucesso chega no contra-ataque e marca com o Thiago. Mas o auxiliar Nelson de Brito anota impedimento. Veja aí de novo. Agora, Lemãozinho cobra falta, a bola passa por todo mundo e sai. De novo. A Lemãozinho bate falta, o goleiro rebate. O Vila chega a marcar com Paulo Fernando. Mas o auxiliar Magno Alves anota impedimento. Veja aí de novo. No último minuto, Rafael cobra falta, o goleiro Eduardo falha e a bola entra. Veja outra vez o gol de Rafael, levando a decisão para os pênaltis, aos 49 minutos. Bom sucesso 3, Vila Nova 2. O jogo terminaria aqui, mas na saída da bola... Toninho Caldense vê o goleiro PC adiantado e bate por cobertura, fazendo o gol da classificação do bom sucesso. Veja de novo esse gol inteligente de Toninho Caldense. No placar, bom sucesso 4, Vila Nova 2. O Vila parte para cima da arbitragem, entendendo que houve irregularidade no lance. E reclama muito, pedindo a anulação do gol. Na hora da falta, era 49, fez o gol, ele tinha dado 4 minutos de acréscimo. Fizemos o gol, acabou o jogo, ele não. Aí na hora ele falou que tinha mais 2 minutos de jogo ainda, depois da falta, a falta ficou enrolada ali 2 minutos. Nunca, isso não existe. Mas não tem jeito, a classificação do bom sucesso é confirmada pelo árbitro Rogério Gomes, que valida o gol. Deu os 4 minutos de acréscimo, aconteceu a falta, o time do Vila Nova Futebol Clube fez o gol de falta. Dei mais 2 minutos, amizando para o mesário. Aconteceu, desculpa a bola no meio de campo, o morcego ajeitou a bola. Toninho bateu direto, estavam os 11 jogadores do outro lado. Fez o gol de cobertura no PC, infelizmente para eles, ficou fora do campeonato. O zagueiro Toninho Caldense explica como foi planejado o gol do bom sucesso na saída da bola. A equipe do Vila comemorava dentro do seu campo, o PC era o último homem que estava do nosso campo. Eu ainda tive a atenção de esperar ele passar ao meio. Assim que ele passou, a bola já pode ser colocada no jogo. Eu bati e tive a felicidade de pegar bem na bola e fazer o gol. Mas graças a Deus a gente teve a felicidade de fazer os gols e sair com o resultado positivo. Tchau.